Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Ó pessoal, essa semana choveu a semana inteira, dois dias ficou sem chuva, deu pra mim lavar as roupas paradas que estavam acumuladas e hoje, ontem à tarde já começou a chover de novo, ó, tá diminuidinha na chuva, depois volta de novo, ó. De repente ela engrossa, agora ela tá fina, mas ó pra vocês verem, a terra já não tá suportando água mais de tanta água, ó, pra vocês verem. A poça por cima ali, a terra já não tá chupando mais a umidade de tanta chuva que tá. Conta aí pra mim se na cidade de vocês tá chovendo bastante também e frio, pessoal. A hora que para a chuva esfria mais ainda. Ó pra vocês verem como tá encharcado. O bom é que fica bom pra gente lavar a calçada porque amolece a sujeira, depois é só esfregar. A hora que dá uma paradinha na chuva a gente esfrega e depois a chuva mesmo enxagou. Agora só falta tirar de lá, ó, aquela poça de água suja que acumulou lá, porque a gente esfrega, a chuva leva toda a sujeira pra lá. Agora é só tirar de lá da frente, ó, pra vocês verem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos. Ah, meu pé de chuchu, morreu o cageado. Eu acho que não vai brotar mais, não. Mas é isso, beijo e até um próximo vídeo.